Eu já não sei fazer isto, é o terceiro take que eu estou aqui a morrer. Malta, se eu vos disser, quando há 3 meses eu vou pegar na câmera e nunca pego, vocês acreditam. Acreditem, é verdade. Pois bem, voltamos e por uma razão muito boa. O meu último vídeo é reagir ao teaser de House of the Dragon. Pois bem, o meu vídeo de volta é reagir aos trailers. Por isso, roda a intro e vamos falar um bocadinho. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Ouviram bem, 2 trailers de House of the Dragon, um do lado preto e outro do lado verde, ou seja, um do lado da Rhaenyra Targaryen e outro do lado do Aegon Targaryen e claro que hoje vamos reagir aos dois. E eu digo vamos porque o vídeo de hoje é um bocadinho diferente, vocês é que vão escolher que teaser verde. Como é que isto vai funcionar? Vocês é que escolhem qual é o trailer que querem ver, ou o Tim Black ou o Tim Verde. Como é que isto funciona? Muito fácil. Quem quiser ver o Tim Black vai carregar neste quadrado e quem quiser ver o Tim Green vai carregar neste quadrado.